Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Hoje em dia é uma OCP, é uma OCP um pouco teórica, de experimentação. Eu gostaria de debater uma coisa engraçada que me veio à cabeça, que também tem a ver com pessoas e personagens, que é o seguinte, a gente consome a realidade, a realidade é como um objeto, é como se fosse uma espécie de produto que a gente busca de maneira forçada, não forçada, mas com força, com muita vontade, com muito desejo, ambição, consumi-la. E é uma coisa que dá a perceber muito em obras de ficção, no sentido de uma relação para com obras de ficção, no seguinte modo, quando a gente critica uma obra de ficção, quando a gente interage com uma obra de ficção, a gente materializa essa obra de ficção, qualifica e dá qualidades para ela, mas ao mesmo tempo, a gente não observa a obra de ficção em si mesma. É mais ou menos uma espécie de produto, e você busca consumir esse produto, só que você só pode criticar esse produto a partir do momento que ele encaixa em você ou não encaixa em você. No seguinte sentido, pensa num alfaiate que faz uma roupa sob medida para a gente, para encaixar no nosso corpo, ou no caso, a obra de ficção, em paralelo a isso, seria uma obra que foi feita sob medida para encaixar no nosso modo crítico-cognitivo. Então, gostar de uma obra ou desgostar de uma obra, depende muito se ela encaixou ou não, mas o ponto é, obra de ficção não foi feita sob medida para cada um, ela foi feita como uma expressão, como uma tentativa, como uma vazão artística dos criadores ou do criador, que está ali para dar uma mensagem, para transmitir uma realidade, para transmitir uma fantasia. E a partir do momento que você critica a obra, a partir de um ponto de vista onde, ah, eu não gostei porque ela não encaixa comigo, é uma perspectiva moral, um tanto quanto ingênua e um tanto muito injusta, ingênua e muito injusta, onde a gente força a obra e critica a obra para ela não ser o que a gente quer que ela seja, como eu já debati em outros momentos sobre isso. Mas é muito triste isso, porque a obra não é uma roupa que a gente veste, não é uma coisa que a gente consome, não é uma coisa que foi feita para a gente, sabe? E não é aquele esquema, ah, eu tenho que ter o gosto que eu desejo, tem que ter o modo de construção das relações ou dos personagens que eu desejo, tem que ser constituído com uma coerência que eu desejo. E essa coerência é uma espécie de metodologia crítica para além da obra, e se a obra não encaixar nesse quadradinho, não encaixar nesse formato da metodologia crítica, eu vou desqualificar a obra, ou vou desqualificar a realidade, porque ao consumir a realidade eu estou insatisfeito que a realidade não é o que eu quero que ela seja. Ou a obra não é o que eu quero que ela seja. Isso é brutal, isso é muito brutal. E é muito injusto com a obra, ou com a realidade também em geral. Em geral é complicado, expandindo e nesses dois paralelos, tanto com relações com obras de arte, quanto com relações à própria constituição epistêmica do mundo e da realidade como a gente entende ela. Então é muito assim, sabe? Me incomoda um pouco, porque essa metodologia de descrição e de análise, de crítica e de enquadrar em critérios uma coisa, para que essa coisa tenha uma espécie de natureza e identidade, e essa identidade é aquela coisa que a gente só vai valorizar se elas encaixar no critério e nos méritos, encaixar dentro do sistema, e se descrever, né? É o modo como você fala. Se uma palavra específica, tipo... Pega qualquer palavra. Pega a palavra caneta. Se a palavra caneta não tiver seis letras, e não for escrita como ela é escrita, com C-A-N-E-T-A, entendeu? E toda essa sincronia de coisas dá uma vazão no objeto, se o objeto destornar um pouquinho, tipo, o A dele for uma letra um pouco mais torta, ou for uma caligrafia muito pessoal, ou o caneta for escrito com K em vez de C, ou ter dois Ns, ou ser escrito como pencil em inglês, entendeu? É como se a gente tivesse um molde pré-determinado de critérios e de metodologia de análise que definisse o que é adequado ou não para o objeto quando ele é analisado. E a gente não analisa o objeto, analisa a... No fundo, no fundo, no fundo, a gente analisa a nossa expectativa sobre o objeto. Então, quando você critica alguma coisa, ou vê uma cena, ou vê um desenvolvimento, se ele não é do seu gosto, se ele não se adapta ao seu paladar, se ele não se adapta aos seus critérios, você o critica de maneira negativa. Como eu já disse antes, o problema não está na obra, o problema está no crítico, porque o modo como você sente o mundo, o modo como você quer que o mundo seja, o modo como você julga o mundo, ou julga as obras, ou julga as coisas, é o que define, além de definir o que o mundo é, é o que define o que o mundo, os defeitos do mundo. É como se você criasse defeitos, como eu falei em outros vídeos também, com aquele que, por exemplo, quem procura buraco em peneira encontra, ou você cria buraco se ele não existe. Então você materializa defeitos que não existiam. Você vai analisar, sei lá, um anime, um mangá, vai analisar o modo de desenvolvimento do plot, a narrativa do negócio, como os personagens interagem uns com os outros, e em vez de você tentar mudar o seu ângulo para entender a obra, você fala, a obra não presta porque eu não entendi, ou a obra não presta porque ela não encaixou. Entendeu? Em vez de você mudar, expandir o seu universo intelectual, expandir a sua possibilidade de entender as sutilezas, ou entender as coisas de maneira diferente, porque as coisas não têm que ser dentro do padrão, não têm que ser dentro do roteirinho, não têm que ser dentro da metodologia, analítica e crítica. Então, grande parte, acho que 90% da crítica que eu vejo em todo o mundo é uma crítica alienada que aliena a obra de si mesma, que faz a obra ter que dançar sobre critérios completamente arbitrários, ou a realidade ter que dançar sobre critérios completamente arbitrários, que não podem ser alcançados porque é uma obra de expressão, é uma obra única, é uma obra que não tem como ela ser matemática e científica, entende? Não tem como ela ser esse negócio fechado em si mesmo, ou fechado dentro da metodologia, ou fechado dentro de critérios, sabe? Ela não consegue se asfixiar. A obra é uma identidade, é uma diversidade. Então, como a gente tem padronizações, tipo, como eu falei, caneta, dar a palavra, padronizar e manter rígidas as coisas, e manter uma fronteira muito fixa, é quase... é quase natural que a obra ou as coisas da realidade ultrapassem essa fronteira, que elas quebrem as regras, e que elas não cumpram as expectativas. Porque elas não querem, não podem cumprir as expectativas, não tem como, não tem como. Então, acho muito injusto. Acho muito injusto. Realmente queria desabafar um pouco sobre isso, porque é um modo crítico vazio também, e é um modo crítico que não consegue apreender, assim, de fato, os momentos da obra, porque ele está mais preocupado em apreender o ideal da obra, ou aquilo que a obra deveria ser, em vez de entender, ou entender o mundo como deveria ser, em vez de entender o mundo como ele é, você entende o sonho, entende a utopia, entende uma coisa que está muito para além da realidade. Então, é como se fosse um devaneio, uma alucinação. E a maioria das pessoas, ou a maioria dos críticos, a maioria das análises, ou a maioria das pessoas que entendem a realidade, eles entendem devaneio, eles estão alucinando a realidade e querem um ideal que não pode ser palpável. Então, não é pragmático, não é razoável, sabe? Não tem uma razoabilidade de interação. E eu fico triste, porque é um desperdício de emoção, e a pessoa começa a criar um rancor, a criar uma repulsão, e a criar sentimentos negativos, para com certas coisas, ou com obras, ou com o mundo, porque o mundo não corresponde a essa paranoia de modelo ou de molde que deveria, para essa pessoa, que tem o alfabeto dela e que é que todas as palavras se encaixem dentro desse alfabeto, descrever as coisas, ou moldar as coisas. E não é assim. Então, eu fico muito chateado. Eu entendo. Eu também acabo fazendo isso várias vezes. Quando eu me expresso criticamente, eu tento sempre entender as coisas de maneira complexa e neutra, tentando entender de maneira neutra, porque eu não quero ser injusto com a expressão, eu não quero ser injusto com o modo como as coisas se dão. Então, qualidade de bom ou ruim, melhor ou pior, essas coisas, para mim, são completamente arbitrárias. Só tem uma intensidade junto à coisa, e eu tenho uma intensidade muito pessoal, um afeto muito pessoal junto à coisa. e eu tento, enfim, aprender toda a potência do negócio do modo como ele está dado, entendeu? Não é como uma caneta. Cada caneta é única. Tem vários formatos, várias cores, vários modos de realidade disso no mundo material. Cada obra é a mesma coisa. Se você pega um relacionamento, por exemplo, que você entende por sentimento de amor, é uma relação que deve se desenvolver entre dois personagens, só para fazer um paralelo, e falar um pouco sobre isso, não tem um formato fixo. Tem inúmeros e infinitos modos da relação ser descrita e desenvolvida, e não quer dizer que seja forçado, só quer dizer que ela aconteceu num modo diferente e aconteceu. Isso acontece na realidade, isso acontece na ficção. Então, é injusto querer que as coisas sejam dez modelinhos, ou vinte modelinhos, e se saiu desse modelinho, como a vestimenta, como eu falei da metáfora da vestimenta, se o negócio não for feito sob medida para entrar na sua cognição, para entrar no seu sentimento de aceitação, você não aceita, entendeu? E aí você dá nota, e dá qualidade, e dá coloração, e dá um monte de coisas que são completamente arbitrárias, e sério, às vezes até é chato, é bem chato, porque cega, você se cega, literalmente, é como se você estivesse, literalmente, tapando os olhos, os ouvidos, os sentidos, e não interagindo com a mensagem. Então, muitas vezes, as mensagens passam despercebidas, ou passam reto, e de um modo ou de outro, não são apreendidas, porque você não está ouvindo, porque você não está vendo, porque você não quer ver, porque você só quer ver aquilo que você quer ver. Você só reconhece a cor amarela como amarela, e se ela for uma amarela um pouco diferenciada, um pouco mais clara, um pouco mais escuro, um pouco estranho, você não aceita, entende? Ou pior ainda, repudia, agride, literalmente, negativa. E isso é horrível. Eu odeio nota, eu odeio dar valores para as coisas nesse sentido. Tem que mudar, não mudar, mas se quer ser uma crítica justa, ou uma análise justa da realidade, ou das obras, que seja profunda, sabe? e que entenda que a nossa perspectiva individual é uma tendência, é limitada, é componente de mecanismos de interpretação e de análise restritos, e essas restrições, elas não apreendem a totalidade das coisas que analisam. Elas apreendem um ponto de vista específico nosso, e então temos que julgar as coisas como uma espécie de coisa que não se esvazia, nunca. Nem obra, nem realidade, nunca se esvazia. Sempre é preenchido, e sempre é difícil, e sempre é amplo, e complexo, e gigantesco. Entende? Por mais que seja, por mais que a gente pegue inúmeros parâmetros de obras, ou de coisas, ou de canetas, ou de vestimentas, para tentar ter um padrão, uma média, um controle sobre a realidade, um controle sobre a nossa postura analítica sobre o meio, não é viável em sentido absoluto. Então, a gente sempre está num processo constante de agressão, de busca, de ganância, de dominar, e de ter uma espécie de mérito qualitativo sobre a nossa opinião, ou a nossa expressão, ou a nossa apreensão, ou aquilo que nos afeta, ou como somos afetados. Mas, não, assim, tem que se libertar um pouco mais, tem que ser um pouco mais cabeça aberta, ser um pouco mais amplo na hora de interagir com essas coisas. Porque, sério, tanta coisa boa, tanta coisa muito interessante, que a gente perde, por causa do ângulo, por não ter um ângulo, por não ter uma expansão na hora de abordar esse objeto, sabe? De abordar essa realidade, essa materialidade artística, ou conceitual, ou moral, ou epistêmica. Então, é estúpido. É uma relação arrogante nossa para com o mundo. E isso entra em outros inúmeros vídeos que eu já fiz, inserido no entendimento do que significa pessoas, e como pessoas alucinam e materializam as coisas, e são injustas, e, enfim, agressivas, e terríveis, umas com as outras, e com a produção umas às outras, e não respeitam a produção no mundo. Enfim, e ficam buscando o utópico, o ideal, o Éden, enfim, o herói que vai salvar o dia, que seja o supra-sumo do total, assim, tipo, o limite da emoção, é como se buscar a joia mais cara, o diamante mais valioso, o Deus, sabe? É ridículo, porque é sempre um pensamento que não enxerga as coisas como elas são, e sempre enxerga as coisas de maneira distorcida e destonante. Então, é isso, em geral, é isso. esse vídeo bate muito com as críticas e bate muito com a nossa materialização das coisas e o nosso modo operante de, enfim, de se instituir como um indivíduo crítico no meio. E também com o nosso modo operante indo pro lado de personagens, do quanto a gente cria personagens que também fazem isso, né? É legal de pensar em criar personagens que fazem esse tipo de coisa, porque é verossímil com o nosso, com nós mesmos, com a nossa interação com o meio. Então, se você criar personagens que têm esse tipo de conflito de valoração e esse tipo de injustiça para com as coisas, sempre idealizando e vendo aquilo que ele quer ver, seja num relacionamento, seja num, enfim, num modo de interação intelectual, ou seja num modo de interação moral, ou, enfim, estético também, que eu tô falando principalmente com obras de arte. E o que me deu o gatilho inicial foi eu discordar de perspectivas limitadas que tentam encaixar em quadrados e em bloquinhos as coisas e as coisas não encaixam, são consideradas ruins e descartáveis e de qualidade duvidosa, o que é um equívoco, enfim, é um equívoco brutal. Mas é essa a pegada e é esse o desabafo e é esse o CP que eu quis fazer. Sobre, enfim, não sobre uma inflação interpretativa, como eu já fiz em outros vídeos e eu fiz inúmeros vídeos que eu acho pelo menos interessantes, com reflexões interessantes sobre essas coisas, é mesmo sobre essa, enfim, idealismo na hora de você ver o mundo. Mas, obrigado por me ouvirem, pessoas, e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.